O DJ Mandrake vai te pegar gostosa DJ Mandrake 100% original O DJ Mandrake é um cara sem limite O DJ Mandrake é um cara sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Tu tá ligado, meu pau tá querendo, na via safada, sentando te torta Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando DJ Mandrake 100% original O DJ Mandrake é um cara sem limite O DJ Mandrake é um cara sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Tu tá ligado, meu pau tá querendo, na via safada, sentando te torta Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Boto na pepeca, te soco naquele pique Você grita rindo que eu vou te botando Boto na pepeca, te soco naquele pique Você grita rindo que eu vou te botando E aí